Olá, pessoal! Eu sou o professor José Nazareno Vira Gomes. Eu cheguei aqui na UFSCar em outubro de 2019, por meio de uma redistribuição da Universidade Federal do Amazonas. Foram quase 10 anos de UFAM. Foi lá que eu me tornei membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e secretário regional da Sociedade Brasileira de Matemática. Primeiro eu tenho que falar como tudo começou. Foi em 2012, logo quando eu retornei do doutorado em Matemática na Universidade Federal do Ceará. Até então eu venho trabalhando na grande área conhecida como Geometria Diferencial. Eu costumo usar ferramentas de análise, de equações diferenciais, um pouco de geometria de contato, também entra um pouco de topologia, mas eu uso muito mesmo a teoria tensorial. Minha pesquisa, pessoal, é bem teórica e bem atualizada com a pesquisa em matemática em nível internacional. Inclusive, eu venho de uma recente visita à Lehigh University, que é a sede do Journal of Differential Diometry. Lá eu trabalhei com o professor Roy Dong Kao, que é o manager editor dessa revista. Ele é um especialista em HIT sólidos. O que é isso? HIT sólidos são soluções especiais do fluxo de HIT. E por que o fluxo de HIT é importante? É por meio do fluxo de HIT que muitos pesquisadores vêm resolvendo problemas relevantes na matemática, na física. Inclusive, só existe um problema do milênio que foi resolvido, que foi resolvido pelo Gregory Perlman. E a ferramenta principal na solução desse problema foi o fluxo de HIT. O meu trabalho mais atual foi em parceria com o professor da Universidade de Rondônia. Nós encontramos faminhas de domínios naqueles sólidos de HIT que eu falei. Era um sólido de HIT específico chamado sólido gaussiano. Encontramos lá famílias de domínios que preservam propriedades de gap de altos valores do laplaciano. Quando a gente executa perturbações do laplaciano, você se pergunta o que vai acontecer com o gap dos altos valores, com o salto dos altos valores, que é uma coisa que vem lá da física. O que a gente fez foi provar que, por determinadas perturbações de primeira ordem do laplaciano, esse gap dos altos valores permanece invariante. Para finalizar, eu gostaria de dizer que o meu foco principal mesmo está na formação qualificada de alunos, sejam eles da graduação, mestrado ou doutorado. É com eles que eu dedico a maior parte do meu tempo trocando ideias, chorando, rindo e investigando problemas que podem ser resolvidos por meio da minha linha de pesquisa. Achei legal. Resolvi escrever aqui para poder falar para vocês. Atualmente, pessoal, eu estou desenvolvendo um curso aberto ao público em geral, com o intuito de auxiliar nos estudos de álgebra linear. Se você colocar o meu nome completo aí no YouTube, você vai encontrar esse curso. É isso. Valeu. Obrigado.